Xenri de Levune, tão linda como a lua, tão brilhante quanto as estrelas, você é um presente das alturas, eu encontrei minha alegria quando te vi, você fez meu coração feliz, meus pequenos dentes como pérolas, seus olhos, dedos e cabelos, todos eles me capturam e me encaminham. Música Liga e-Sagre-deu, in deile perda, deile perda. Pois de Kingdoms dois, en Rosie, mim ele o me, mil em diastem Stern, por diível en Amnã une, bis do meu Zul e-Sagre-deu, em reina perda, Liga e-Sagre-deu, em deile perda. Pois de Kingdoms dois, en Rosie, mim ele o me, Obrigado, senhorita, bravo!